Pato Pato são aves que habitam corpos de água, como margens de rios, lagos, pantanais e áreas alagadas. Som do Pato Arara O termo Arara designa várias aves de grande porte. Suas principais características são a cauda longa e um bico curvado e resistente. Som do Arara Avestruz O avestruz é uma ave de grande porte nativa do norte da África e Arábia. Esta espécie de ave costuma se alimentar de sementes, ervas, arbustos, grãos, insetos e grama. Búfalo É um animal de grande porte que chega a medir até 3 metros de comprimento e 1,7 metros de altura. O búfalo é um mamífero famoso por sua força e confiabilidade. Cão selvagem De origem brasileira, estes cães selvagens são encontrados na região da Amazônia, mas pode ser visto em toda a América Latina. Ele vive em matilhas de até 10 cachorros. Se alimenta de pequenos mamíferos, aves e rãs. Canguru Os cangurus são animais mamíferos de origem australiana. Geralmente são chamados de macrópodes, que significa pés grandes. Canguru Cobra Cobra é um nome dado a répteis rastejantes, de corpo alongado e sem patas. Mas na verdade, a forma mais correta de chamar estes animais é de serpentes. Coruja Coruja Corujas são aves pertencentes à ordem street forms. Coruja Geralmente apresentam hábitos predominantemente noturno e são predadoras de animais invertebrados e vertebrados. Coruja Som da coruja 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 Elefante Elefante são os maiores animais terrestres do mundo, pesando toneladas. São herbívoros e se alimentam principalmente de folhas de árvores, ervas, raízes, frutos e gramas. Falcão Os falcões são as menores aves de rapina, medindo cerca de 15 a 60 centímetros de comprimento. São também muito leves, pesando entre 500 gramas a 1,5 kg. Gaivota Gaivotas são aves marinhas costeiras. São animais onívoros, considerados generalistas e oportunistas. Ganso Os gansos são aves da mesma família de animais como patos e cisnes. E existem mais de 40 variedades de gansos por todo o mundo. Som do ganso Girafa 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 é um mamífero típico da fauna africana. As girafas podem medir de 4 a 6 metros de altura, com o seu longo pescoço. Leoa As leoas geralmente são ótimas caçadoras, e no reino animal também são ótimas mães. Sempre carregam seus filhotes para um abrigo seguro com os dentes, assim podendo caçar despreocupada. Som da leoa Lobo Os lobos são mamíferos carnívoros. Pertencem a mesma família de cães e raposas. Vivem sempre em grupos liderados por um macho alfa, o qual apresenta maior força e poder de caça. Macaco Macacos são animais mamíferos que geralmente vivem em selvas, lugares com grande quantidade de árvores e também preferem estar junto um dos outros para a segurança de todos. Som do macaco Urso Os ursos são animais mamíferos, chegam a pesar desde 25 quilos até 800 quilos. São animais ferozes e intimidadores. Pássaro Pássaros geralmente são aves de pequeno porte e dimensão. Sua alimentação é baseada basicamente em sementes, frutos, pequenos invertebrados e peixes. Som do pássaro Tigre O grande felino é encontrado geralmente em florestas tropicais e mangues. Suas características são corpo, cabeça, cauda e membros do corpo listrados. Som do tigre O grande felino é encontrado geralmente em sementes, frutos, pequenos, 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 pequenos Obrigado.